A Roda Gigante de Canela já tem data para ser inaugurada. A partir do dia 26 de abril, o público vai poder conhecer de perto o novo atrativo turístico da região, que fica localizado nas margens da RS-235. Com uma vista de 360 graus, a Roda Canela tem 52 metros de altura e 30 cabines climatizadas suspensas. O empreendimento ainda não divulgou detalhes da operação, como horários de funcionamento e valores, nem qual a temática apresentada. As informações devem ser disponibilizadas a partir da próxima semana. A expectativa é que 400 mil pessoas visitem o local no primeiro ano de atividades. A Roda Canela é uma parceria da Interparques Holding S.A. com o Mundo a Vapor, que está em processo de expansão, com uma prospecção de investimento de 60 milhões. Um dos mais tradicionais parques da cidade fechou de forma temporária no início desta semana e a previsão é que reabra somente na temporada de Natal. Se inscreva no canal. E aí